Eu sempre questionei por dentro, mas nunca questionei por fora. Eu questionava as coisas que aconteciam, mas não tinha coragem de expor. Só os caras que eram cobras mesmo, feras mesmo, que batiam de frente com os treinadores. E aquele teu grupo do Vasco ali, Deus do céu. Sim, de mundo. O Romário eram os caras muito mais poderosos pra isso. Mas eu não falava assim, mas eu pensava nisso. Existia um treinamento antes dos jogos, que cada vez tem menos, que é o rachão, né? Sim, clássico. Que é o peladão. Um dia antes, a bagunça... E aí o peladão era o jogo do Fernando Diniz, no bom sentido. Porque no rachão, tu fazia gol, aí ia todo mundo pro mesmo ladinho, taca, taca, taca. Dava chocolate aqui e aí... Porque não pode dar dois toques no rachão, geralmente, né? É, dois toques no máximo. Dois toques. E aí tu dava aqui pra um chocolate e isso aqui, aí virava e aí... É, isso aí mesmo. E eu pensava, caraca, por que no jogo não pode fazer isso?